Fala, galera! Beleza? Estou de volta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos novamente jogar B&D Drive aqui no modo multiplayer, tá? Acelerando no máximo na ladeira com a gravidade da lua, galera. Manos, isso daqui promete, hein? Mano, vai dar muito ruim, se liga só. Olha lá, olha isso, olha a piruleta do carro do cara, ó. Galera, vocês acham que isso vai dar certo, mano? Comenta aqui, ó, quantos por cento vocês acham que isso vai dar certo? É, meu parceiro. Deixa aqui nos comentários também sugestões de desafios que vocês querem ver aqui no canal, pode crer. Ô, Machini, pode parar de voar já, beleza? Mas é isso, meu parceiro. Deixa like, se inscreve no canal. Vamos, Machini, bora, fi? Três, dois, um, já! Beleza, bora! Nossa, mano, você tá de quê? De que marcha aí? Quarta agora? É, já é massa. Tá aqui a quarta, galera, ó. Tem que passar em todas aquelas regras de sempre, né? Rampar tudo. Tem a cachoeira, vamos, fi, vamos! Vamos lá, fi, ó. Galera, tá marcando que eu tô a 160, tá? Mas eu devo estar uns 60 por hora só, mano. Deve estar uns 10 só. Ô, seu carro tá pulando, hein, Machini? Bicho não embala, não. Vamos lá, calma. Ó, seu carro decolou aí, fi. Nossa! Calma. Ah, não, não, não. Calma, tá querendo rodar. Não, fi, não. Calma aí que eu tenho que jogar um pouco pra direita, senão eu não vou conseguir passar na rampa lá, não, fi. Eita, não. Ah, tá de sacanagem. Ah, mano, perdi o controle, Machini. Aí, ó, vambora, fi, vambora. Nossa, recuperei o controle, fi. Vambora. Nossa, mano. Perdi o controle de novo. Recuperei. Eu quero ver aqui, ó. Nossa. Perdi o controle. Eita. Olha lá, galera, ó. Que situação, hein, maluco? Ah, mano, eu tô capotando aqui até agora, mano. Você tá indo, você tá voando, fi. Que vídeo parado. Mano, eu voei pra fora da pista, ó. Ah, eu fui pra fora da pista agora. Nossa, ô, Machini, na moral, mano. Eu tô lendo o carro aí agora. Esse desafio aqui é muito difícil, mano. Sério mesmo, mano. Olha isso, galera. É, mano, deu super ruim, mano. Bora pra próxima já, fi. Bora, fi, bora. O Machini já tem que começar andando, ó. Porque o carro não desliga e não engata a outra marcha. Olha lá. Beleza. Seu carro não vai, não? É, eu acho que eu vou ter que dar uma ajudinha, uma puxadinha nele aqui. Dá uma acelerada nele aí. Ah, eu tive que jogar ele um pouco pra frente. Nossa, Machini. O carro do cara pega no tranco, galera. Mas ele não tem motor não, mano? Ele tem, acelera, só que o giro nem sobe. Eu tô acelerando aqui. Não desliga. Eu vou ir aqui, ó. Ah, beleza. Tração traseira, ó. Eita, eu acho que eu não vou nem passar cachoeira, fi. Continuar desse jeito aqui. É, eu acho que eu vou acabar travando o seu carro aqui, ó. Não, eu passei do lado. O pior que você me passou, ó. Calma. Galera, é muito difícil, mano. O carro não desliga, não é? Olha isso, velho. Ah, eu acho que não vou passar, não. Ah, calma aí, calma aí, ó. Calma. Recuperei. Você capotou já. Calma. Carro tem duas frentes. Se continuar dar certo ali... Calma. Vai que vai dar certo, vai dar certo. Não, fi, não. Ai, mano. Mano, eu já rodei umas três. Olha lá, rodei de novo, mano. Eu tô capotando aqui, fi. O carro não para. Ah, mas o da hora é que o carro não destrói tanto, né, mano? Aí, ó. Ah, mano. Sério mesmo, mano. Eu não pego mais esses carros de pneu liso, velho. Olha isso, mano. Tá parecendo um helicóptero aqui, mano. Ó. Aí, ó. Olha o jeito que eu tô descendo, velho. Eu tô vendo ali. Olha lá, o carro vem. Ah, mano. Olha o jeito que eu tô indo, velho. Começou toda a gravidade. Ajuda aí, fia. E eu tô freando aqui, ó. Eu não sei. Eu não sei como é que tá dando aqui pra... E aí, calma. Tem que virar pro outro lado. Tem que ir mais virar pro outro. Ah, não. Carro não. Ah, mano. É, pra mim deu ruim aqui, fi. Tá vendo o que que tá acontecendo. Mano, pra mim tá horrível, velho. Eu consegui desvirar meu carro agora só, fi. Seu carro tá parado, imagina. É, eu tava capotando agora. Olha lá, ó. Ah, mano. Ah, na moral. Que carro lixo, velho. Ó, nossa, imagina. O meu tô descendo. Ah, mas tá muito lento, velho. Olha isso, mano. Ó, a gente não conseguiu nem chegar na rampa ali, mano. Ó o meu carro, o jeito que tá... Ó, nem caiu ainda a montanha aqui, ó. Beleza. Ah, maluco. Isso daí vai dar ruim, imagina. Eu posso passar a letra pra você? Fala aí. Você vai ter o mesmo problema aqui, ó. Você vai ficar rodando porque seu carro não vai tracionar. Na verdade, ele vai tracionar até demais, ó. Vai. Três, dois, um, já. Nossa. Já vou jogar na sétima marca. Beleza. Tá marcando que meu carro tá 500 por hora aqui, beleza? Beleza. Calma, calma. Ah, não. Ah, não. Tá rodando? É, começou já. Eu já te avisei. Eu avisei, filho. Você teve o mesmo problema que eu, mano. Eu falei, eu não pego... Ah, você acabou que vai quebrar, né? Eu avisei, eu falei. Eu não pego mais carro que tem pneu liso, mano. E seja tração traseira, ó. Vai quebrar o seu, hein. Quebra. Ó, ó, ó. Calma. Olha isso. Ó, você tem que saber dosar o acelerador, ó. Ah, não, para de capotar. Calma. Tô capotado. Calma, calma. Não, carro, não, filho. Ah, mano. Aí, ó, descapotei, filho. Calma, calma, carro. Tô de novo. Capotou, descapota. Não precisa necessariamente rampar ali, né? É, tem que rampar, né? Ah, mas o meu carro, ó, ele consertou só agora, depois que eu passei a rampa, velho. Ah, beleza. Meu Deus, olha o carro, velho. Eu não saí nem do começo, filho. Pronto. Ah, mano. Consegui parar de capotar. Beleza, galera. Cai pra fora da pista aqui, mano. Vamos lá. Eu tô descendo, filho. Olha isso. Que beleza, né? Vamos ver o machine. Tá descendo o quê, mano? Oxe, você tá decolando. Olha a risada do cara, mano. Ó, se você continuar assim, você vai conseguir chegar, mano. Mano, você tá... Galera, eu acho que ele consegue chegar no final, mano. Vira pra esquerda, vira pra esquerda, vira pra esquerda. Ele tá virando o machine. Acelera, acelera pra ver. Freia, freia. Nossa, mano, você tá conseguindo controlar no ar, velho. Tá descendo, tá descendo. Onde que você vai parar com esse carro, velho? Que eu acho que você já tá um pouco longe da pista, né? Galera, o carro do cara tá planando, velho. Pô, como que pode uma coisa dessa, mano? E aí, filho? Beleza, mano. Ah, eu vou pra próxima já, mano. E aí, mano? Será que essa treta é justa, mano? É, vamos ver o que que acontece, velho. Vamos ver, galera. Eu acho que, mano, o meu tobleirone aqui, que é o meu busão, vai dar bom, filho. Vamos lá. Já. E aí, mas a gente tá com dificuldade aí, mano? Vambora, filho. Vambora. Nossa. O meu busão tá indo bem, imagina. Ele só não tira, beleza? Já deu até problema no motor. Minha calota vai chegar primeiro. Deixa eu botar em primeira pessoa aqui, galera. Nossa, minha calota... Olha pra direita, minha calota descendo. Cadê? Tá na direita, eu acho. Não sei se vocês conseguem ver ela. Nossa. Tá na esquerda já, ó. Eu acho que ela vai passar até o busão aqui, filho. Passou já. Mano, o busão é muito bom, velho. Deixa eu botar aqui na visão do... Ele saiu ruim. Do passageiro, ó. Vai estourar o motor. Deixa eu colocar no ponto morto. Estourou o pneu. Tá no ponto morto aqui, ó. E sua calota tá descendo, beleza? Tem outra descendo que vai te passar já, já aí. Tenta pegar sua calota e colocar de volta no seu carro. Estourou o pneu aqui do traseiro do lado direito. Mano, o meu busão é muito estável, tá ligado, ó. Ah, o carro já começou de lado. E galera, ó, tá com a gravidade, tá, mano? É porque eu acho que o veículo é muito pesado, mano. Imagina com o tanque, velho. Com o tanque deve ser mó fácil, mano. Olha lá, olha lá, olha. Drift, drift. Ai, ai, meu Deus. Eita. Eita, filho. Ah, filho, eu não vou nem conseguir passar por lá. Ah, tombei, mano. Destomba, destomba. Quê? Machina, eu destombei, velho. O meu caiu dentro do buraco, ó. Mano, o meu busão, ele tombou e destombou, velho. Que que é isso, mano? É, filho, ó, eu já era. Deu bom demais, mano. Acho que é por causa do peso. Não, e sem contar que ele tombou, destombou e não tem um arranhão, velho. Beleza. É mola ou você quer mais, ó? Meu carro já era, filho. Certeza, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver o machine lá. Olha lá, galera, ó. Nossa, o busão, o busão vai fácil. Ele vai muito fácil, mano. Um que eu acho que deve ir fácil também é o caminhão, mano. É, ó, olha aí, o cara é... Olha o cara ainda, vai conseguir chegar aqui, ó. Aê, galera, e aê, mano? Aê, o cara pegou um troço que nem coisa, vai direto, vai lá. Ah, puxei o freio de mão, ó como é que vai. Ó. Nossa. O negócio não para nem ferrando, mano. Meu Deus, machinho. O que é isso que você arrumou? Um ônibus com asa, velho. É, ainda tem um jato lá atrás. Ativa o jato aí. Deixa eu ver, quer ver, filho? Deixa eu apertar o botão aqui pra nós ver o que que acontece. Vamos lá. Ativa aí. Pera aí que não tá muito funcionando. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, galera. Vê se é possível uma coisa dessa, ó. Quando você tá na lua aqui, você volta aqui pro seu planeta, beleza? Bora, bora, vai. Três, dois, um, já. Olha lá, sem o jato, filho. Vambora. Não, mas pra mim você tá com o jato ativo, mano. Eu desliguei. Tá ativado pra mim, ó. Ativa e desativa. Aê. Agora desbugou. Ele tava bugado. Beleza. Olha lá, ativou de novo. E aí, ladrão. Não desativei, não ativei não, filho. É bug, então, do servidor. Você vê, né, galera? Tem algumas coisas que elas não são sincronizadas, ó. Eita, beleza. Eita, eu tô de lado aqui, filho. Eu vou voando, filho. Meu Deus, mano. Eu vou caminhar. Olha isso, cara. Olha isso. Olha que situação. Olha o perrengue que eu tô passando aqui, ó. 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 Vambora, filho. Mano, já deu ruim pra mim aqui, filho. Ó o outro jeito que vai, galera, ó. Ó. Ó, mas vale voar, mano. E aí, imagina. E aí, mano, vale voar? O cara tá voando, mano. Aí fica fácil. Ó lá, ó. Eu tô capotando ainda, mano. Você vai finalizar, machine. Só vai, filhão. Ó lá, galera. Conseguiu, mano. Ó o pouso. Quer dizer, que pouso, né? Aí, ó. Nossa senhora, mano. Morreu todo mundo aí, ó. E o meu, galera, tá aqui. Meu caminhão ficou muito louco, ó. Sem condição, mano. Mano, o meu carro, ele não para com a grade ali no carro, ó. Se liga, ó. O meu já cai para choque. Já caiu. Nossa, tá caindo todas as peças. Vai. Três, dois, um, já. Ai, tração traseira, mano. Aí lascou, velho. O senhor é tração traseira. Tá patinando aí? Tá. Ah, olha isso, velho. Galera, eu tô ferrado pra descer. Calma, ó. Pode frear, hein, machine. Pode frear. Então fica impossível, mano. Vambora, filho, vambora. Ah, mano, eu já tô capotando, velho. Tô quase. Tô quase capotando, ó. Ah, filho, você foi falar e o meu carro saiu de lado, filho. Calma. Calma, GQ. Ah, mano. Ah, eu saí voando ali já. O que eu faço da minha vida? Fala pra mim, ó. Ó. Que desgosto. Ó o outro jeito que vai, ó. Ó. Mano, vamos de novo. Vamos de novo, machine. Vamos lá, eu tô aqui, ó. Vamos de novo, ó. Vai. Já. Pera aí, galera. Eu vou tentar sair bem devagarzinho, ó. Pra manter o carro bem estabilizado, mano. Vai pra lá, filho. Vai pra lá. Calma. Ah, mano. Calma, carro. Sei lá, mano. Pode frear? Pode frear, pode. A suspensão dele é meio zoada, mano. Ela fica pulando, ó. É, mas também os carros já dá pra ver que também não tá inteiro, né, filho? Ah, já deve tá com a suspensão toda estourada já, ó. Ah, mano. O meu pula mais que o seu, pelo jeito, velho. Galera, é horrível, mano. Ó. Não sei como é que a porta não saiu ali, filho. Eu tô de cabeça pra baixo já, beleza? Ó, o machine tá descendo, ó. Tudo de errado acontece comigo, velho. Que isso? O cara tá descendo no slide aí, mano. Você é louco, filho. A porta saiu voando ali. Vou até desligar meu motor aqui pra economizar combustível, né, ó. Vamos lá, vamos ver o machine rampando aí, ó. Nossa. 120 por hora, o meu carro tá como, ó. Nossa. Ah, mano. Vira, desvira, carro. Pera aí. Eu acho que você vai morrer aí, filho. Eu acho que eu vou... Eu vou ir no final, filho, ó. Nossa, se passa você vai decolar pra fora da pista, hein. Calma, filho. Ó o meu. Será que vai agora? Aí, ó. Ah, beleza. Meu carro parou aqui, galera, ó. Olha o jeito que parou. Eu acho que você vai parar em pé ainda, machine. Nossa, mano. Eu não acredito. Ele anda ainda. Engata a primeira aí, filho. A roda da frente tá travada aqui. Tá travada lá do lado direito, ó. Nossa, a roda toda amassada. Olha que coisa feia, mano. Vambora, filho. Vambora. Será que você chega hoje? E não é que ele conseguiu embalar mesmo, ó. Nossa, mano. Pera aí. Vamos ver aqui como é que tá as técnicas do descapotamento. Ô, machine. Eu acho que, mano... Eu acho que você já foi astronauta, mano. Você tem muita experiência com essa gravidade, mano. Sei lá, galera. Tá muito estranho isso, mano. Mas é isso, né? A gente se vê no próximo desafio. Falou. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma